Brincadeira de infância, brincadeira com elástico Vem correndo, pega e passa Somos cinco, é swingueiro, samba, barra, rola, fumba Odô um, odô dois, odô dois, odô três Pega siga, 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 siga Odô um, odô dois, odô dois, odô três Pega siga, 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 siga E odô um, odô dois, odô dois, odô três Pega cigue-zague, cigue-zague, sai Ou dou um, ou dou dois, ou dou dois, ou dou três Pega cigue-zague, cigue-zague, sai O joelho, o supe, o braço e a cintura Foi gostoso no pé Agora coloque embaixo dos braços O pescoço pode até Seu mal de volta é cura Dança homem e mulher Brincadeira de infância Todo mundo sabe o que é Brincadeira de infância